Olá, meu nome é Lorena, sou da confeitaria boletaniliana, eu estou aqui hoje para mostrar uma receita bastante tradicional da Itália inteira e especialmente dentro da confeitaria era muito especial que é o tiramisu. Um dos ingredientes necessários para fazer o tiramisu é um condiló de 200 gramas aproximadamente, mascarpone, 120 gramas de açúcar de confeiteiro, 4 gemas, café expresso, licor de rum e licor de amarejo, misturado no café expresso. Agora eu vou mostrar como a gente vai estar fazendo o tiramisu. Nós vamos colocar 4 gemas. Tão, tchau. 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 Acrescentar o açúcar. Já tem velocidade alta. E, por isso, o chefe é uma pior parte de ele é um nível. E, por isso, o chefe é uma pior parte de ele é um nível. E, por isso, o chefe é um nível. E, por isso, o chefe é um nível. E, por isso, o chefe é um nível. É um nível mais baixo do que a do pano. Até que ele vai atingir uma consistência mais firme. Quando atingir essa consistência de ficar mais firme, vou mostrar aqui. Já pode retirar. Reserva. Coloque no prato creme de mascarpone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coloque o pão de gão. Molha Aperte um pouco Para ele Querendo se ajustar Vamos de novo Vá molhando para o café Com o pincel Com o pincel Para você sentir Que o pão de ló está todo molhado Toque no pão de ló Para ver se o café Coloque mais Corro de creme Corro de creme Vamos lá. 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 Vamos lá.